Olá galera, estamos aqui na vocês verem, estamos aqui, aquele canal que, aquele negócio aqui, usando o tiktok, usando o tiktok, até o ano 2016 para 2023, na verdade não tem em 2024, porque é em 2023, eu só trinquei pequeno problema aqui, só trinquei pequeno problema aqui, a gente já está dando prejuízo, peraí, como que essa lei está em inglês? É para botar a lei que eu vou em inglês? É porque esse cara aí só gosta, porque o cara gosta de botar os nomes em inglês. Vamos começar, relaxar comigo aqui, não vou né, vamos escutar a voz, deixa eu ver, acertar o 4 no lugar, meu Deus do céu. Após o uso do tiktok, estamos no 2017, meu Deus do céu, os Estados Unidos estão com a moça, por que essa letra está em inglês, hein? Porque esse cara só gosta de usar a letra em inglês, para as pessoas serem inteligentes, lá nos Estados Unidos ela não dá fé, por enquanto. Esmael, ainda está no primeiro lugar, Estados Unidos está no segundo lugar, por que botou com United States, India, Mexico, Indonesia, Brazil, Russia, Germany, Japan, por que botou a letra todo em inglês, hein? É para botar português com India, Estados Unidos, Indonésia, México, Rússia, Brasil, Paquistão, Alemanha, Reino Unido, Fertinã, Japão, Itália, Colômbia, Egito, tem que ser tudo português, rapaz, 2018, estamos em 2018, após o uso do tiktok. Esmael, o Brasil está subindo, ainda bem, ainda bem, ainda bem, está em 4 no lugar. Esmael, olha, 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 olha 19 ainda está subindo mais o pós-usul o TikTok meu Deus do céu dá pra ver tem aumento, prejuízo pra ver perigo desde o passado o Brasil estava subindo corre Indonésia o Brasil está indo em você corre, corre corre Brasil, corre Brasil corre, corre a Índia está não indo mais corre corre Indonésia corre, corre Brasil está atrás de você meu Deus vai cair caiu caiu minha nossa senhora parecida a gente já caiu do nada agora o Brasil está no terceiro lugar minha nossa senhora parecida 2021 após uso do TikTok meu Deus do céu o Brasil está subindo mais agora está no terceiro lugar o Brasil está subindo agora outros países não estão subindo mais não deve ser por causa dessa poquete sim mas a turquinha está subindo mais após uso do TikTok até Filipinas após uso de TikTok uso de TikTok uso de TikTok uso de TikTok minha nossa senhora minha nossa senhora falecida após uso após uso eu acho que não estão dormindo no terceiro não já estão dormindo no terceiro não eu acho que não está indo no terceiro não eu acho que não está indo a piscina direta meu Deus após uso de TikTok já parou?